Meu nome é Bob e eu estou feliz Com a blusa podre que eu nunca vava O meu look é lindo Sempre criticando minhas roupas, meu cabelo Eu também tô toda cagada, olha aqui Ah, tô toda cagada A pessoa xinga o outro e quer se fazer de cagada Não, eu tava, eu só troquei a blusa e fiz uma maquiagem Eu reagi e botei um glitter Gostou? Pior que eu, joguei um monte de roupa fora velha E doei um monte também esses dias Tirei um caminhão do Faustão de roupa Um domingão do Faustão, né? Então, Gabobers A gente comprou as plantas A gente tá gravando esse vídeo no dia que saiu o vídeo Do nosso belo carrão que a gente alugou É o título mais imbecil do planeta Eu decidi que o Gabob não tem regra Eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? O título que eu quiser E é isso, você também, né, Bob? Sim, deixa eu dar uma atualização pra galera Que a gente tá fazendo umas paradas aqui em casa A gente quer instalar um fogão de indução Só que a gente descobriu Você não ia falar das plantas? Não, a gente vai falar Mas aqui é vida real, sem cortes, galera Vai ter que aguentar Porque a gente não pode nem discutir agora Que a gente tá sem foco, né? Não, vamos lá Não, eu quero dar uma coisa Eu ia instalar um fogão de indução, né, galera? A gente tá sem fogão até agora por causa disso Olha aqui Gente, desde que a gente mudou Eu tô morrendo de ódio Porque a gente só tem uma boca de fogão A gente só come arroz com frango Porque tem que fazer primeiro arroz Depois o frango Sim Mas a gente aprendeu a se virar bem, hein? A gente tá só desnutrido, né? Sim A gente tá fraco, desnutrido E sem humor nenhum, mas... Mas enfim, galera A gente não colocou o fogão Porque o que que acontece? Quando a gente comprou essa casa O antigo dono levou o fogão embora Certo? Que era dele, né, no caso Ele poderia ter levado Aí não tem que ele levou Sabe por quê? Porque a gente tá aí até agora Sim, porque o fogão dele era de fogo Eu não quero um fogão de fogo Eu quero de indução Gente, sabe qual é a grande maravilha Do fogão de indução? Eu tinha um grande problema nas panelas De que elas ficavam assim, ó Isso aqui é coisa velha, tá? Isso porque eu já passei muita... Você é óleo e fogo Óleo Você bota a panela engordurada no fogo O óleo queima e mancha a panela Na indução isso não acontece Então as panelas vão permanecer novinhas Pra sempre Sim, então a gente quer muito indução, né? Se ele tivesse deixado o fogão A gente nunca ia trocar Verdade Eu conheço, gente Tenho certeza que não Graças a Deus ele levou Porque a gente tá aqui há cinco meses Com esse fogãozinho aqui, né, galera? Imagina com um fogão bom De cinco, quatro bocas, né? Sim A gente não ia trocar Mas deixa eu falar A gente só tá assim Porque eu sou muito preocupada Em fazer as coisas certas, tá ligado? Muito Até demais Porque assim, a gente não comprou ainda indução Porque eu sei que a indução Precisa de uma energia própria pra ele Tem que vir direto do quadro de energia Não pode ligar na tomada normal Sim Inclusive esse que a gente vai comprar É 40 amperes, tá? Não é 20 amperes? Não Nossa 40 amperes O negócio é um canhão A tomada precisa daquelas de fábrica, tá ligado? Mas não gasta tanto não Tipo, é só porque ele precisa de bastante potência Tipo, um chuveiro que precisa do juntor próprio Sim E a gente tá vendo com os eletricistas aqui Então, um rolê Porque a gente não conhece o caminho Que os fios fazem na casa pra chegar daqui Por quê? Até o quadro de energia Porque essa casa, a gente comprou ela Não tem uma planta de... É um projeto elétrico E aí, gente Descobrimos que o projeto elétrico dessa casa tá uma bagunça A pessoa que fez Olhou pra bunda Falou Gostei Vou fazer igual E fez É, a pessoa fez do jeito mais, assim... Errado possível Se eu fizesse, eu iria fazer assim Porque eu sou leigo Mas a pessoa que fez provavelmente não era leigo Mas fez assim Enfim O que que eu quero dizer com isso? O que que eu quero dizer com isso? O quê? Não Eu e meu pai viemos aqui abrir uma casa Todas as lâmpadas Sim, abriram tudo Passamos passapio em todo lugar Enfim, olha aqui, ó A podreira que tá aqui Você só sabe como a tomada caída Sim Sem desgirar Ó a podreira Só taca a tomada pra fora Pra quem tem toque Isso aqui é demais Ai, ai Mas tudo bem Só queria atualizar A atualização mais longa do canal Ah, mas é o que eu tinha falando pra galera aos poucos, né, galera? Sim Quando não tem corte, né, galera? Aí vocês não tem como, né? Mas eles gostam Porque eles falam que eles almoçam assistindo a gente, né? Sim O que vocês estão comendo agora, hein? É, conta O que que vocês estão almoçando? A gente só Ó, nosso almoço hoje vai ser o quê? Não Fazer arroz, feijão e frango Hoje vai ter feijão Sim, já é onze e meia, tá, galera? A gente vai comer lá pras duas da tarde, beleza? Ó quem tá aqui, ó Essa daqui é a nossa Essa é a eletricista Chefe de... Chefe elétrica É, ela tá verificando a tensão dos fios aqui, galera E só pra vocês não terem Ficarem preocupados Isso aqui não é fio elétrico, não Isso aqui é passa-fio, tá? Passa-fio de poliestireno Então não dá choque Não tem energia Poliestireno, né? É, inventei, tá? Provavelmente Percebi É polietileno, né? Não sei É, lactobacillus Lactobacillus Vivos Nossas plantas Trouxe essa planta Galera, só pra vocês entenderem A gente foi no Seasa No último vídeo A gente mostrou que a gente alugou uma caminhonete Pra ir no Seasa E buscar planta pra caramba É E fizemos isso Nossa A gente tem uma foto, alguma coisa? Aham, aí, ó A caminhonete lotada Olha a caminhonete lotada, hein Gente, a gente foi dormir 5 horas da manhã nesse dia Sim Porque o Seasa, pra quem não conhece Quem não é de São Paulo Ele funciona de madrugada Começa às 10h30 Até às 6h da manhã Ou 8h da manhã 6h Então a gente foi umas 10h30 pra lá E ficou até às 4h da manhã Fazendo o rolê É, porque a gente foi com meus sogros Então a gente dividiu as plantas A gente foi levar as plantas na casa dele Na casa deles Enfim, foi super legal Sabe o que demorou mais? Trazer a planta na caminhonete Porque se você corre muito É Estraga a planta A gente vai mostrar Você teve que viver bem devagar, né? É, eu tive que viver bem devagarzinho Primeiro Essa aqui foi a última planta que eu comprei lá Gente, você chega lá Você fica louca É tanta planta Tão barata Que vocês não tem noção Essa daqui eu paguei R$29 Ela tá Ela tá meio sujinha Eu tenho que limpar Olha só que doido Aqui, ó Cai um negócio branco aqui Essa planta cai coisa branca Olha Tá lindo O que é isso? Alguém conhece? Será que é um bichinho Comendo alguma coisa? Ó, aqui, ó Olha aqui, amor Tem a farinhazinha dela, ó Então tem alguma coisa Será que ela derruba Coisinha branca Essa planta? Que louco, né? Bom Deixa eu só trocar um negócio Aqui no meio do vídeo Traquei Ô, amor Tá ao vivo aqui, viu? Eu sei Onde você vai? Ai, eu ainda tô com a coceira, gente Tô insuportável já Tô entrando na segunda semana Já tô passando vinagre no corpo Vai passar Tá dando certo Bom, a daqui é essa Vem aqui pra cá, então Então, da cozinha Por enquanto só compramos essa Essa que já tava aqui Quem sabe... Você sabe o nome? Não Quem souber o nome Pro eu ia falar Nessa é a planta 1, tá? A gente é muito folgado, né? A gente acha que vocês são o Google Tá ligado? A gente pergunta tudo, né? Aí a gente comprou essa daqui Que é uma folha de baraneiro ornamental Gente, olha como ela ficou linda Com esse espelho Que coisa linda Todas essas... Inclusive a gente vai no César hoje De novo Porque a gente não conseguiu trazer os vasos Já tava muito tarde Tava muito cansada E eu queria, tipo, sentar em casa E pensar qual vaso Eu ia trazer pra cada planta Então tá tudo É... Vocês tão vendo aqui, ó Tá no saquinho É, tá meio improvisado tudo Olha que linda Mas essa é bonitona, né? Essa planta alta Agora Olha a folha como que é Acho que uma bananeira Vontade de fazer uma receita aqui, né? Uhum A planta que eu mais tive vontade de ter na vida E hoje eu realizei essa vantagem É o bambu moço Maçô Não sei o que vocês falam É um bambu Que eu fui até pesquisar sobre ele Ele é da mesma família das graminhas Que chama graminhas Então ele é uma planta que precisa de muito sol A gente colocou aqui, ó Nessas duas janelas Eu acredito que vai dar certo O certo é que ele fique oito horas no sol Pra dar muito certo Sol pleno, né? Sol pleno é tipo sol Só que aí A moça falou que essa planta tolera Ela falou Veja bem, tolera Quatro horas de sol Nossa, tá ficando meio seca, hein, mano? Olha aqui Tem que molhar mais, eu acho, tá? Ó, tá caindo Não, amor Ontem eu molhei mais de um litro É? Mais de um litro Parece que essa planta pede mais que um litro Olha o tamanho do vaso Então, botei mais de um litro Mas assim O cara falou Que vai cair tudo as folhas dela Porque como a gente plantou em vaso As folhas vão todas cair E depois vai nascer Vamos ver Se não der certo aqui, galera Aqui dentro A gente bota pra fora A gente bota pra fora Mas olha como ficou bonita Inclusive tem uma marca, gente Que faz esses bambus É... Como que chama, amor? Artificialmente Sim Fica perfeito E eles ainda fazem no tamanho que você quer Sim Se não der certo Eu compro um artificial pra cá Sim Eu gostei muito Deu uma preenchida no ambiente Agora Calma aí Quanto vocês acham que a gente pagou isso aqui? É Chuta em preço A gente vai falar Vamos falar, né? Quando o cara falou preço Eu fiquei chocada Eu falei Não, pelo amor de Deus Sim Antes, pensa aí Quanto você acha que custa Uma árvore dessa, galera Não, você vai comentar aí agora Chute Valor E aí depois coloca a sua reação Fica lá perto Pra ter uma noção do tamanho Olha isso Vai até o teto, galera Então A gente pagou 70 reais Nessa puta Gente Tá muito barato Menos de 100 reais Eu achei que era mais caro Olha o tamanho dela Ela é linda Sim, deixa eu mostrar de perto Dá pra ver nada Deixa eu mostrar como que é aqui Dá pra ver nada A Lolo adora Mostra a Lolozinha Aqui, ó Galera Beleza Mas olha É um bambu mesmo, galera A galera já viu o bambu Já viu? Olha aí A galera Sem corte Olha lá Eu apresso Eu acho que ele Olha a pintura Fazendo o que ela fez Quando ela era neném Ah não Ah, que linda Ela quer uma árvore Pra subir Vamos comprar uma árvore Pra ela subir Vamos Um coqueiro Vamos Ela vai amar Aquele coqueirinho lá Vamos A gente vai ter que alugar De novo a caminhonete Sim Tito, você tava aí Mexendo nas plantas Vamos pegar o coqueiro Pra pitu Galera Olha a foto da pituzinha Agarrada na árvore Aí, ó Quando ela era nenenzinha Ela agarrou uma dessa igual A palmeira rafes Que a gente trouxe Pra dar volume Gente, tá tudo assim Fora do lugar Porque, enfim Cês já sabem, né? Aí eu comprei Comprei essa árvore aqui Que eu esqueci o nome Porque eu achei ela muito baratinha Só que Eu não sei o que eu vou fazer com ela Eu gostei dela em qualquer lugar Assim, ela é bonitinha, sabe? Eu vou botar um pauzinho nela Pra deixar ela reta Tá vendo? Ela tá muito curvada Eu gosto do estilinho dela Quando a gente replantar, amor A gente já coloca ela meio Fito, pode Fito, tá muito safada Tá Mas deixa eu falar um negócio É, a gente tá vendo? Pegou tudo alto Por isso que a gente alugou a caminhonete Porque a gente já queria Plantas altas já Sim Já feitas Aí junto A gente pegou outra bananeira Olha o que acontece O vento acabou com a planta Olha o que o vento faz Quando a gente vai na caminhonete Quebrou tudo, lindo Que raiva Vamos cuidar bem Quebrou uma planta A gente dá uma podada nela, né? Dá uma podada Peguei uma babosa Olha, eu sempre quis ter uma babosa Deixa eu fazer um negócio Pera aí Olha o que eu vou farger Olha o que eu vou farger O que você vai fazer? Eu fiz uma caixinha Uma caixinha de jardineira O que você vai fazer? Eu sempre quis Cortar a folha de babosa Pra quê? Pra passar no corpo Já vai cortar? Só um pedacinho Deixa eu ver Aqui já tá cortado Calma Mas já? Aí você pode passar na pele Calma Calma que isso é magia pra mim Jura? Você não sabia que era assim? É o próprio óleo de babosa É um plástico Deixa eu mostrar aqui pra galera É uma gosma, amor Olha isso Que legal E ela cresce de novo? Sim Aqui eu não sei Mas eu acho que ela cresce assim no meio Mas depois eu arranco tudo Ó Aí você pode simplesmente Passar isso aqui no corpo Aqui tá a luz Isso daqui, gente Tem propriedades calmantes E cicatrizantes pra pele Quer ver? Ó Ó como que eu tô com esses negocinhos Vou passar aqui Aquela Tô toda me coçando Tá um inferno esse negócio Isso é loucura É assim mesmo? Você pode passar direto? Pode Ou você tá Não, pode sim Tá sendo Corta pra Gabriela no hospital Com a cara inchada Não, pode sim Ó, vou passar Tá aqui, ó Onde tá coçando Que louco, né? Pode passar em queimadura Machucado Ferida É bem legal Muito legal Eu vi uma Até vi um tiki toque da galera Como faz aqueles olhos de babosa Eles pegam a babosona assim Arranca As duas E raspa É Pega essa gosma Faz um olhinho Faz o hidratantinho Muito louco Doido, né? Parabéns A natureza já nos deu tudo, gente É, mas tudo que a gente usa é natureza É Até o carro Sim Petróleo Nossa, obrigada Achei que tinha vindo, sei lá Do inferno Aí, ó A Pitú tá aqui apresentando Todas as plantas Para de morder Ela só tá mordendo Que é novidade, tá, gente? Às vezes não estão comendo, não Ó, galera Essa plantinha aqui A gente pegou porque achou bonitinha, né? Mas não sabia bem onde colocar E ela ficou aí no final É normal, arde Tá ardendo? Olha, se vocês entendem de babosa Depois me conta Você pode passar no corpo Esse vídeo não é um vídeo informativo Não reproduzam O que eu faço aqui Ai, cara Tá parecendo muito, sei lá Um vídeo da Sei lá Do Richard Rasmussen lá Que vai mexer com o bicho Ele é mordido no bicho Aí fica tudo inchado Feado Aí Isso aqui parece um Pokémon, não parece? É tipo o mesmo Pokémon mesmo Eu adoro Mas é bem bonitinho, olha Tudo sem vaso Só que essa aqui é muito pontuda Não dava a Pituzinha subir Agora a Pituzinha quer mostrar outra Vem pra cá Aqui, ó Tá mostrando essas daqui, ó É engraçado Ela realmente tá fazendo tour pelas plantas Ó, ela tá indo uma por uma Ó, choveu pacas Você colocou essas pedras aí? Foi Nossa, amor Vai matar a planta fogada Quem manja de planta? A planta pode ficar assim, ó Cheia de água Pelo vaso É porque choveu muito Olha aqui o que o vento fez com ela, mano Você vai ter que replantar ela certinho Aqui, ó, amor Pega, amarra aqui, ó É Amarra aqui Tem aqui, ó Tem aqui, já Tem fitilha? Uma cordinha aqui Isso A Pituzinha, amor Tá presente Se é Pituzinha é fogo Ó, galera Já vou Enquanto ela amarra Vou explicando pra vocês O que a gente queria aqui Aqui é o nosso deck, né E ali, ó Ali é o vizinho O que que eu queria? Fazer uma parede natural aqui pra gente ter privacidade, entendeu? Então eu quero fazer uma composição de plantas grandes, altas Vai ficar bom Aqui pra gente ficar mais com privacidade Nossa, eu acho que vai ficar legal Tá hidratada, hein? Ah, não passa a mão aqui, não Vai aqui, né? Essa coceira passa pra você É Mas então, é isso Aí o que que a gente comprou? Comprou uma dessa? Como chama? Essa aqui mesmo? É... Esqueci Puta, a gente não sabe o nome de nada Eu esqueci Mas lá é muito legal Olha o tamanho dessa Nossa, ela já tá toda cagada, hein Será que é chuva? Frio? Vento? Nossa, mas ela não tava feia assim Ah, tava, eu vi Tava? A gente tem que olhar mais as plantas antes de comprar, viu? Mas ela é bonita A planta tá natural, amor Isso aqui é natureza Não, mas ó Ó como que tá amarela a folha Isso aqui não é natural Isso aqui deve ser praga Praga natural Praga é natural Ah, legal Então pode deixar a praga na planta Claro que não Porque a praga mata a planta Não, a praga mata Mas eu tô falando que é natural Nossa, eu gostei da babosa É Mas ó, galera Então é isso A gente vai fazer uma composição A gente não sabe ainda exatamente como vai ser Mas eu queria até maior um pouco Porque aqui tem uma escada, né? Vocês lembram? Então eu queria mais ou menos até aqui Assim, ó, de planta Uma paredona mesmo Pra nem dar pra ver nada Certo? Mô, vem Volta pro vídeo É que eu tô passando babosa no braço Ah, vamos agora mostrar a lateral da casa O que que a gente quer aqui? Quer ver? Aqui nessa lateral, galera Aqui nessa lateral, galera, ó Aqui é a nossa piscina Nossa varanda E aqui na lateral Tem um corredorzão Que dá pra rua direto O que que a gente quer? A gente quer comprar plantas pra cá Pra fazer uma Uma tampa, né amor? É Pra ter uma privacidade Então colocar uma planta aqui, ó Que quem tá lá de fora Pra dentro Não enxerga A piscina Porque olha a visão que eles têm A Pituzinha tá acompanhando a gente A Pituzinha tá fazendo um vídeo com a gente E a Pituz? Ó, então é isso A gente quer tampar essa visão Porque às vezes a gente tá sentado na cadeira ali, ó Deitado A gente olha pro lado Tem gente passando na rua Olhando aqui Então a gente quer fazer essa tampa de natural Essa sem vergonha Pisa na água Como se tivesse tudo bem Ó, ó Toda molhada Pingando A Pituzinha gosta de água, tá? Ela fica na chuva Saindo pra brincar, gente A Pituzinha é assim Sim, agora eu quero mostrar por último O último corredor lá, amor Vamos lá Boa sorte, viu? Não, vamos lá Dá a Pituzinha mais? Não, a Pituzinha não Ah, amor E ela ia gostar de dar uma volta Não, a Pituzinha não Ah, vamos mostrar pra galera O que que ela faz, hein, Pituzinha? Em outro vídeo a gente mostra Tá bom Em outro vídeo a gente mostra Os gatinhos soltos aqui Eles iam querer ver, mas tudo bem Então, galera Se inscreve Você vê, ela tá falando baixinho Pra vocês não ouvirem O que que eu falei? Que eles iam querer ver Ah, tá Então Aí o que que a gente fez aqui, galera? A mesma coisa que eu falei lá do corredor Aí, galera Galera, galera Aí, galera Ó Quem vem da rua, ó Não enxerga lá, ó Ô, amor Que tal você vir pra trás? Tô deixando pra você explicar Quer que eu falo o quê? Essa planta aqui Eu achei bonita aqui Você achou? Sim, botar vaso nela, né? Sim, o vazão nela A gente vai comprar vaso hoje Pra todas as plantas Uhum Vai colocar um vaso aí, ó Como tampa a visão Eu acho que vai funcionar bem Sim Ai, ai Que preguiçoso, né? Sim E a última planta Amor, antes de você ir pra minha última planta Volta aqui Vem cá Deixa eu mostrar pra galera O que que nasceu aqui embaixo da nossa árvore Mas antes de mostrar o que nasceu embaixo Gente, olha que doido isso aqui Não é legal? Será que é a semente desse penheirinho? Deixa a galera ver Ó Isso, eles são uns ovinhos de dinossauro Doido, né? As minhas pedras, né? É Agora, olha aqui embaixo Temos Um pezinho de moranguinho Olha o moranguinho Vou até colher Porque assim A gente não vai comer Não, deixa aí Não Tem que escolher Olha Nossa, que doido Deixa eu cheirar Ah, que cheiro bom Morango Nossa Cheira esse fio A natureza é maluca mesmo, né? Ela põe o cheiro de morango no morango Cheira Sabe o que eu quero? Caramba O que foi? Azedo Nossa, sentiu o cheiro Quando você plantar morango Você tem que proteger o morango do solo Porque senão ele estraga Então, assim Você tem que colocar um plastiquinho Que o morango não tem contato direto com a terra E louco, vamos deixar esse morango aí Pra nascer mais? Vamos Olha o tanto de coisa que tem aqui Esse aqui vai mudar tudo Vai, a gente já falou, né? Inclusive tem que comprar a planta pra cá, né? Quanta planta que vai Vai, então segura a câmera Que eu tô com o dedo sujo Ainda bem que tem um sem asa Agora a última planta Que a gente não sabe o que fazer Mas eu coloquei ali Na frente da janela da cozinha Que dá pra não escorregar aqui Coloquei na frente da janela da cozinha, galera Só pra ficar bonitinho lá, né? É Na cozinha, assim Eu quero colocar uma Em frente da porta aqui Da cozinha que é de vidro Essa parede inteira eu quero de planta Me ajudem aqui no negócio Ó, eu comprei esse pé de manjericão Ele tava indo super bem Aí agora ele começou do nada A ficar assim Mas não é Não é falta de De regar Será que é sol? Não, não é Não é Porque ele não tava tomando muito sol Ele tava assim Meia sombra Aí você fala Ah, precisa de sol Eu botei no sol Ele ficou murcho Aí eu reguei Será que eu tenho que podar ele? Eu acho que ele já deu tempo E eu preciso podar, né? É, ele vai pod descendo, né? Daqui pra frente Me contem aí Quem entende Tem que usar, talvez É um vaso pequeno, talvez, né? É, tem que podar, eu acho Ó, esse cachecol aqui A Gabriela entrou Eu que fiz Vocês querem que eu ensine? Eu ensino vocês Eu plantei aqui também Eu comprei um alho poró A gente tá ou não tá, velho? Eu tô reagindo às plantas E plantei Eu tô muito velho Meu Deus Eu virei Eu virei assim A senhora Olha só Plantei aqui, ó Plantei um pé de manjericão Um pé de cebolete, né? Cebolete Mas é isso Eu plantei o meu alho poró Se vocês não usam o alho poró Pra temperar a comida Ele substitui o alho e a cebola O alho e o poró, né? Beleza Então, ele substitui o alho e a cebola Fica muito bom Inclusive, eu vou dar uma receitinha rápida Pra vocês Que o vlog é isso Alho poró frito Com bastante manteiga Não é margarina, é manteiga Aí você vai pegar Duas batatas Pica ela E uma cenoura Picada também Bota ali Bota o sal Deixa aquela água soltar Bota água quente Um pouquinho de pimenta do reino Sal Um pouquinho mais de sal E deixa cozinhar Depois você vai pegar um mixer Alguma coisa E vai bater metade Desses legumes Pra ele poder ficar Um caldinho mais grosso Mas ainda vai deixar uns pedaços Temperar só com alho poró Manteiga e sal Uma sopinha Puts Deliciosa Melhor sopa ever Depois dessa delícia A gente vai nessa Né galera Se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau